Bom dia! Hoje são 21 de junho de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Deuses não existem. Deuses são um produto da imaginação do homem. O homem cria deuses, o homem cria anjos, o homem cria demônios, o homem cria lobisomem, o homem cria saci-pererê, o homem cria mula sem cabeça, o homem cria boitatá, etc. Hoje pela manhã, domingo, tive o prazer, mais uma vez, de assistir ao vídeo do Cláudio Antônio, do canal, canal do ateu, Cláudio Antônio. Vi agora um vídeo dele, narrando um acidente que houve com ele, agora em moto, porque ele trabalha com moto, à noite, em uma escuridão, numa estrada em Minas Gerais. Ele retornando à sua cidade. Um acidente com a moto dele, que ocorreu agora, mês passado, em maio. Estamos em junho. Muito bem, esse vídeo do Cláudio tem duração de 29 minutos e 55 segundos. Um vídeo maravilhoso. Tão maravilhoso que eu trouxe o vídeo dele para o meu canal. Vou colocar nesta página o link do canal do Cláudio Antônio, canal do ateu. Acesse o canal dele, um canal maravilhoso. O Cláudio é um rapaz inteligentíssimo, inteligentíssimo. E ele mostra a sua inteligência nesse vídeo aí, nesse relato, sobre o acidente ocorrido com ele de moto. Muito bem. Então, vou aqui fazer uma pequena apreciação sobre a inteligência do Cláudio Antônio, o que ele coloca no canal dele sobre esse acidente. Então, ouça bem resumidamente, ouça aí o que ele diz sobre o próprio acidente, como ocorreu isso. Ouça aí, só um pequeno detalhe. Depois eu volto. Então, em um determinado momento da rodovia, veio um automóvel, um carro, com um farol alto. E eu pisquei o farol da moto e ele não abaixou o farol. Então, ele ofuscou minhas vistas, gente. E ele me confundiu. E eu, próximo a curva, eu, para mim, eu estava indo, né, pro lado da contramão. Eu ia passar direto na curva, né. Era uma curva para a direita, tá. Era uma curva acentuada à direita. Antes da curva, veio um automóvel. Então, ele, o farol alto desse automóvel, ele ofuscou minhas vistas. E eu achei, eu pensei que eu estava indo, pular, né, passar na curva. Aí, o que eu fiz? Eu joguei a moto, né, pro lado, tentando, né, na minha mente, só que eu não estava saindo da pista, né. Mas, como eu estava, minhas vistas estavam ofuscadas, aí eu tentei jogar a moto para a direita, né. Tipo assim, eu vou voltar para a pista. Só que eu estava, eu saí da pista, gente. Eu saí da pista, do asfalto. Eu saí, a minha sorte, gente, mas foi um golpe de, mas foi muita sorte, gente. Eu tive muita sorte. A minha sorte, gente, eu não vi, eu não vi que eu estava saindo da pista. E quando eu vi, eu já estava fora da pista. A minha sorte, eu tive uma sorte tremenda, gente. Mas é sorte mesmo, né. Foi sorte, porque onde eu saí da pista, era um local de acesso, né, para uma comunidade rural lá. Nem sei, né, não lembro mais, foi à noite. Então, é um espaço, né, largo. É um espaço largo, né, que dava acesso para estrada de chão. Então, não tinha aquela vala, né, com as valas que eles colocam, né, de enxurrado. Não tinha aquela vala, né, não tinha barranco. Porque se isso acontece, gente, em um local, né, onde não era, né, a entrada para, né, alguma comunidade rural, para algum, algum, é alguma comunidade rural que fala mesmo, né, para a entrada, né, para a estrada vicinal, né, a estrada de chão, fosse aquela vala, né, eu teria sofrido um acidente, teria caído, talvez até morrido. Muito bem. Nesse acidente, como diz aí o Cláudio Antônio, a dinâmica foi a seguinte. Ele vinha pela estrada bastante escura e apareceu, em sentido contrário, um carro que vinha com os faróis altos, um carro. E aqueles faróis altos ofuscaram a visão do Cláudio, porque ele vinha com o capacete e a viseira, numa estrada já às escuras. Então, ficou muito difícil para o Cláudio observar o que estava à frente dele. Então, ele pensou naquele momento, ele pensou que estava saindo do asfalto. E aí, com medo, na escuridão total, ele, de uma forma brusca, rápida, ele desviou a moto para a direita. E aí, é que ele diz que teve sorte. Por quê? Porque quando ele desvia a moto para a direita, em vez de haver ali um abismo, por exemplo, em vez de haver ali um abismo, porque aí o Cláudio estaria morto hoje, seria um cadáver, ou então uma vala ali, uma vala, aquelas valas que eles fazem para o escoamento das águas pluviais, águas da chuva. E se houvesse uma vala também, o Cláudio teria caído sobre a vala e, com certeza, também teria morrido. Então, quando o Cláudio Antônio desviou a moto dele para a direita, ele teve sorte, entre aspas, aí a palavra sorte, que ele usa, né? Ele teve sorte, porque, repito, ele entrou numa entradazinha de uma cidade. Ou seja, em estrada de chão firme, porque se ele cai no abismo, morreria. Se ele cai numa vala, teria também morrido. Então, eis aí a sorte, né? Entre aspas, que o Cláudio Antônio teve. Então, esse aí, gente, foi o acidente dele. Ele rapidamente desviou a moto e teve sorte de, ao desviar a moto, ele continuar em terra firme. Eis aí a sorte dele. Do contrário, ele teria morrido. Muito bem, então aí temos um fato. Uma pessoa, por pouco, escapou aí da morte. Agora vem a pergunta, e por que o Cláudio escapou da morte? Eis aí agora a inteligência do Cláudio. Ele explica por que ele escapou da morte. Ele explica de uma forma fácil, porque ele é um ateu. E se ele fosse aí um religioso, como ele era antes? E aí? Qual seria a explicação dele? Ouça aí, rapidamente. Depois eu volto. Ouça. Se hoje, gente, agora que eu quero chegar no ponto, no dia que aconteceu, né? Há 40 dias atrás, onde quase houve um sinistro comigo, né? Um acidente por muito pouco. Se eu fosse católico, gente, o que eu ia fazer na mesma hora, né? Agradecer, obrigado Nossa Senhora, ó Maria, obrigado. Eu ia, gente, agradecer a Nossa Senhora Aparecida, né? Pelo livramento. Se eu estivesse na fase de evangélico, né? Se isso tivesse ocorrido na época onde eu estava indo, na Universal, ou na Igreja da Graça, eu agradeceria a Jesus. Ó, Jesus, muito obrigado pelo livramento. Eu ia chegar em casa, né? Na época eu estava casado. Eu ia contar o... Não contaria, né? O que aconteceu. Não, mas Jesus, Jesus é maravilhoso. E dá glória a Jesus. Nossa, Jesus é maravilhoso. Me salvou. Me deu o livramento por pouco. Se fosse. Na época de desigrejado, né? Em 2014, 2015, né? Quando eu estava na fase de desigrejado, início do ano de 2016, com certeza. Ó, Yahu, obrigado, Yahu. Ó, Yahu. Tu é maravilhoso, Yahu. Muito obrigado pelo livramento. Eu ia na mesma hora. Logo após, né? Que eu disse que eu respirei. Então, nessa fase de desigrejado, as minhas orações com certeza seriam essas. Ó, Yahu. Ó, Yahu. Muito obrigado pelo livramento. Pois, Yahu. Os teus anjos estão aqui ao meu redor e me livraram. Eu escapei de um acidente terrível. Hoje, o que eu fiz, gente? Na hora. Só respirei. Muito bem, gente. Então, você ouviu aí? O Cláudio Antônio explicando, não é? Rapidamente. Por que ele escapou daquele acidente. Veja aí a inteligência dele. Porque hoje ele é um ateu. Veja o grau de racionalidade da fundamentação do Cláudio Antônio para explicar por que ele se salvou aí nesse acidente. É simples, gente. É simples, gente. Basta você usar seu cérebro para raciocinar. O homem religioso, ele usa o cérebro apenas para separar as orelhas. Ele não raciocina porque ele vive no mundo de ilusão. O ateu Cláudio Antônio, não. Então, a explicação que ele dá aí é racional. Então, veja. O Cláudio Antônio, ele foi cristão durante muitos e muitos anos. Ele foi cristão por mais de 30 anos. Ele começou numa igreja católica apostólica romana. Ele, como diz aí no vídeo, ele era devoto de Nossa Senhora Aparecida durante muitos e muitos anos. Ele rezava aí o terço católico todos os dias. Então, tudo na vida do Cláudio Antônio, quando ele era católico, se resumia em Nossa Senhora Aparecida. Depois, ele abandonou a igreja católica, entrou em várias igrejas evangélicas e, obviamente, deixou de apreciar Nossa Senhora Aparecida porque os evangélicos não adoram Nossa Senhora Aparecida. Os evangélicos atribuem o que eles vivem, os fatos pelos quais eles passam, os evangélicos, eles atribuem a Deus e a Jesus. Mais uma ignorância aí. Então, veja a inteligência do Cláudio Antônio hoje como um ateu. Veja a inteligência. Ele diz aí que se ele fosse católico ainda hoje, um fiel de Nossa Senhora Aparecida, com certeza ele teria dito que Nossa Senhora Aparecida o salvou desse acidente aí. Entendeu, gente? Isso é inteligência. Se o Cláudio Antônio, ele mesmo o diz, se ele fosse católico hoje, fervoroso, um adorador de Nossa Senhora Aparecida, ele teria invocado na imaginação dele, ele teria afirmado hoje que foi Nossa Senhora Aparecida que passou pela frente e o salvou. Aí ele diz também, e se ele não fosse católico, fosse um cristão evangélico hoje, ele diria coisa diferente. Ele com certeza estaria afirmando hoje que quem o salvou desse acidente foi o próprio Deus Hebreu da Bíblia, ou então Jesus. Veja a inteligência do Cláudio. Ele diz aí uma coisa que é 100% verdade absoluta. O ser humano trabalha com suas ilusões, trabalha com suas fantasias. E é o que acontece. Quando um católico, fervoroso de Nossa Senhora Aparecida, hoje, escapa de um acidente qualquer, ele, em sua ignorância religiosa, vai afirmar que foi Nossa Senhora que o salvou. Se esse mesmo católico apostólico romano for um fiel adorador, não de Nossa Senhora, propriamente dito, mas de Padre Cícero, lá em Juazeiro do Norte, no Ceará, se esse católico for um adorador do Padre Cícero, um fiel do Padre Cícero, com certeza ele vai dizer que foi o Padre Cícero, o Padre Cícero, que o ajudou, que o livrou da morte aí, nesse acidente. Se esse cristão católico apostólico romano não fosse adorador de Nossa Senhora Aparecida, não fosse adorador do Padre Cícero, se fosse aí um adorador de São Francisco de Assis, esse cristão católico, em sua ignorância religiosa, estaria dizendo hoje que quem o salvou foi o São Francisco de Assis. Entendeu, gente? Como o fiel trabalha com suas ilusões religiosas, com os elementos de sua crença religiosa? E se esse cristão católico apostólico romano não fosse um devoto de Nossa Senhora Aparecida, nem de Padre Cícero, e nem de Francisco de Assis, fosse um devoto de Santo Antônio, ele estaria hoje também afirmando, em sua ignorância, que foi o Santo Antônio que o livrou de uma morte aí, nesse acidente. E se esse religioso não fosse um cristão católico, mas um evangélico, em sua ignorância religiosa, estaria dizendo hoje que quem o salvou desse acidente na moto não foi Nossa Senhora Aparecida, não foi o Padre Cícero, não foi São Francisco de Assis, não foi Santo Antônio, foi Jesus. Por quê? Porque o evangélico não trabalha com Nossa Senhora Aparecida, não trabalha com São Francisco de Assis, não trabalha com Padre Cícero, e não trabalha com Santo Antônio. É fácil uma pessoa ver uma pessoa inteligente e não burra. É fácil entender que o ser humano trabalha com suas ilusões religiosas, com os santos ou não de sua crença religiosa, que é uma pura fantasia. Viu aí a inteligência do Cláudio Antônio? Ele explicando que se fosse católico, ele iria dizer que foi Nossa Senhora Aparecida que o salvou desse acidente. E ele dizendo como ele foi, e se ele fosse evangélico ainda hoje, ele diria que não foi Nossa Senhora Aparecida que o salvou do acidente, mas Jesus. E se o Cláudio Antônio fosse um adepto hoje do islamismo, ele diria que quem o salvou foi o Deus Alá, ou então Maomé. E assim por diante, gente, é fácil ver que o ser humano ele cria suas ilusões religiosas, cria seus deuses e os emprega irracionalmente. Ninguém salvou o Cláudio Antônio, como ele diz aí no vídeo, ele é ateu hoje, ele faz uso do cérebro dele, daí de sua inteligência. Quem salvou o Cláudio Antônio hoje foi a pura, como ele diz aí, entre aspas, sorte. Sorte. Porque há probabilidade. Porque quando você vai viajando por uma estrada, existe abismo, existe vala e existe também entradas para as cidades. Então esse acidente com ele aí ocorreu porque ele estava próximo de uma entrada de uma cidade. Apenas isso. Deus algum existe, santo algum existe para ajudar quem quer que seja. Isso é inteligência, gente, que falta no mundo religioso. Já em outros casos aí você vê de acidentes que as pessoas que os acidentes ocorrem em estradas onde não há, onde existe vala e onde existe abismo. E aí quando a pessoa desvia a moto, cai no abismo, cai na vala, a pessoa morre. Entendeu? Então tudo isso aí depende da dinâmica do acidente, a mera probabilidade. Quem está andando de moto existe a probabilidade de morrer, como também de carro, só que moto a probabilidade é maior ainda, principalmente à noite. Foi o que aconteceu com Cláudio Antônio. E o Cláudio Antônio em sua inteligência ele diz ainda que seria um ato de egoísmo dele, além da ignorância, seria um ato de egoísmo dele afirmar que Nossa Senhora o salvou do acidente ou que Padinciso o ajudou o salvou do acidente ou Jesus o salvou do acidente. o Cláudio Antônio diz que se ele afirmasse isso além do ato de ignorância dele, além de sua ignorância, ele também estaria sendo egoísta. Por quê? Porque ele dizendo que, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida o salvou desse acidente quando ele diz isso, então ele está dizendo indiretamente que essa mesma Nossa Senhora Aparecida deixou de salvar e deixa de salvar milhões de pessoas no Brasil, milhares de pessoas no Brasil que morrem a cada ano em acidentes de moto. Entendeu? Quando um cidadão diz, um católico diz em sua ignorância que escapou de um acidente porque Nossa Senhora passou na frente, esse católico além de dizer uma ignorância, afirmar uma ignorância, ele está sendo extremamente egoísta porque está dizendo que ele foi um escolhido para Nossa Senhora salvar de um acidente e que essa mesma Nossa Senhora não salva milhares de pessoas aí que também mereceriam ser salvas. Entendeu? Além de ser um ato de ignorância é também de egoísmo você afirmar que um santo qualquer, um Deus qualquer o salvou de algum acidente. Isso aí gente é inteligência e o Cláudio aí tem essa inteligência aí que transborda do cérebro dele para o mundo ver aí para o mundo ouvir. Então Deus algum existe, Deus algum salva alguém de um acidente. Acidentes existem e pessoas escapam às vezes outras não. Entendeu? É a coisa mais natural do mundo. É simples entender isso aí. Então veja a inteligência do Cláudio Antônio. Agora veja a ignorância religiosa por exemplo do padre Marcelo Rossi católico. O padre Marcelo Rossi há poucos meses passou por duas situações difíceis. Na primeira situação quase que um cachorro come o olho direito dele. Quase que um cachorro come o olho direito dele. E na segunda situação o padre Marcelo foi empurrado por uma maluca católica. Quase que ele aí também tem problemas sérios. Quase. Então nas duas situações o padre Marcelo Rossi como ele é um católico ele disse que escapou porque Nossa Senhora Aparecida o salvou. Isso ignorância sem fim é a ignorância religiosa que afasta a inteligência do homem. O padre Marcelo Rossi afirma que Nossa Senhora o salvou. Viu aí a ignorância? Nossa Senhora alguma existe? Nossa Senhora alguma salva a quem quer que seja. Ele escapou aí pelas meras probabilidades e não porque uma santa interveio aí para salvá-lo. E aí está a ignorância. O padre Marcelo Rossi ele é católico apostólico romano. Ele trabalha com a figura de santas de santos. É por isso que ele os invoca. Se o padre Marcelo Rossi fosse um pastor evangélico ou um fiel evangélico ele não estaria dizendo que Nossa Senhora Aparecida o salvou. Estaria dizendo que Jesus o salvou ou então que Deus o salvou porque como evangélico ele não trabalharia com a figura de santas. Entendeu? É simples você entender isso. Se o padre Marcelo Rossi fosse um fiel do islamismo e tivesse passado pelo problema com o cachorro e também com a doida que o empurrou de um altar, se ele fosse um fiel do islamismo também não estaria dizendo hoje que foi Nossa Senhora Aparecida que o salvou e sim o Deus Alá ou então Maomé então você vê facilmente que isso é a ciência sociológica que explica ciência sociológica nada de filosofia filosofia ficou para o passado a filosofia ela ficou para o passado na importância dela explica-se isso hoje facilmente com uma ciência sociológica a ciência antropológica então quando uma pessoa escapa de um acidente escapa de um acidente por causa da mera probabilidade existem probabilidades em tudo se uma pessoa vai viajar de carro existe a probabilidade de essa pessoa fazer uma boa viagem como também existe a probabilidade de essa pessoa se envolver em acidentes é simples assim parabéns aí ao Cláudio Antônio que por meio de seu canal vem mostrando a inteligência aí para milhares e milhares de pessoas que vivem no mundo da lua muito obrigado